Olá pessoal, hoje tenho uma review, resenha, análise a um produto de Kate Summersville e este é um Moisturizing Cleanser que hidrata enquanto limpa-vos a pele. É este tubinho verde, eu tenho tipo uma amostra deste produto. Isto dura, tem uma shelf life de 12 meses, o que é bom, porque eu utilizo outros produtos para além deste, como cleansers, para limpar a maquilhagem. Mas gostei bastante deste produto, é bastante bom, gosto do cheiro, é super suave, gosto do produto em si. Não é muito hidratante, eles dizem que é um Moisturizing Cleanser, mas no entanto é tipo um leite, um creme. Talvez por aí o nome, mas é tipo um creme e eu vou vos mostrar como é que eu aplico. É super simples, eles dizem aqui para utilizar de manhã e à noite, eu só utilizo à noite, que é para limpar a maquilhagem. Ele retira a maquilhagem toda, se não tiver muito, muita maquilhagem, retira toda de uma só vez. Se tiver muita maquilhagem e se tiver rímel à prova d'água ou liner à prova d'água, não retira esses, mas retira a maquilhagem da cara mesmo com setting sprays, retira. Eu costumo é dar duas voltas, quando tenho setting sprays, dar duas voltas na cara com o mesmo produto e retira tudo a segunda vez. E depois dizem que é para massajar, colocar uma pequena quantidade na cara molhada, já molhada, e massajar durante 30 segundos. Eu massajo por volta de 31 minutos, porque eu gosto de dar uma massagenzinha. Enquanto o meu shampoo está a fazer efeito, estou em paz e sossega a dar uma massagem à cara. E diz que é sulfato sulfite free e é clinicamente testado para pele sensível, o que a minha pele é sensível, por isso sem dúvida que é bom para o meu. Depois é passar por água e limpar, como vocês viram ou estão a ver que eu estou a fazer, porque eu costumo fazer isto no banho, mas para vos mostrar, para ser mais fácil de filmar, estou a mostrar-vos a fazer isto na casa de banho, no lava-mãos. Eu gosto bastante do produto, já estive mais perto de comprar a embalagem grande, mas de momento, como tenho outros tão bons quanto este, prefiro ter um bocadinho mais de hidratação, ou ter mais um óleo ou um balm, ainda estou à procura do balm perfeito, porque o meu balm, que eu gostava muito, acabou. E então estou à procura ainda de um balm perfeito, porque eu prefiro utilizar um balm e depois um tipo destes, para fazer um segundo cleanser, porque habitualmente eu faço dois cleansings de um menos hidratante, que é mais de limpeza, que não desidrate tanto e os gels para mim desidratam bastante e eu utilizava muitos gels e agora deixei de utilizar gels e depois quero um que seja tipo este que hidrata alguma coisa e este como não hidrata assim tanto, necessito de qualquer coisita mais. Eu sei que os balmos não desidratam a pele, mas eu acho, eu noto sempre um bocado de desidratação após utilizar um balm, apesar do meu balm favorito, que já está descontinuado, não me desidratava. Também não me deixava a cara hidratada, era o que eu quero dizer. E então estou à procura de um que seja para pele com rugas e que seja hidratante também. Vamos ver, quero experimentar também dentro dessa gama. Por isso é que não vou comprar este, mas acho que é bastante bom. É um 4 em 5, 4 estrelas em 5 e acho que é bastante bom. O cheiro é um dos melhores para mim, na minha opinião é um dos melhores que eu tenho em termos de cheiro. É super suave, depois não cheira nada quando estamos a massajar, não é nada disso. Agora sinto-me enjoada com tudo, por isso é bom não ter grandes cheiros e acontece isso. Gosto imenso, já dei a minha review. Se vocês gostam de reviews, façam like. Se ainda não se inscreveram no meu canal, inscrevam-se para ver mais reviews e outro tipo de vídeos. E obrigado por terem visto. Tchau, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.